Ó Brunisson de Piripiri Dá mais uma nossa, vai! Bora aí o Nogueira! Isso é chinelo, sapatinho! Vai, vai! O piseiro agora é rico, sapatinho tá estourado Novem, tu se prepara, brava que eu vou lançar No grato, o paredão, elas começam a dançar Hoje eu tô sem ninguém, paredão já tá ligado O piseiro agora é rico, sapatinho tá estourado Novem, tu se prepara, brava que eu vou lançar No grato, o paredão, elas começam a dançar Hoje eu tô sem inimigo, paredão já tá ligado Meu que dizer agora é isso, a palha tá estourado novinho Tu se prepara, brava, que eu vou lançar O grato, o paredão, até nós começar a dançar Hoje eu tô sem inimigo, paredão já tá ligado Meu que dizer agora é isso, a palha tá estourado novinho Tu se prepara, brava, que eu vou lançar O grato, o paredão, elas começam a dançar Quando eu quero ler, eu vou lançar O grato, o paredão já tá ligado O queijo, paredão já tá ligado O queijo, paredão já tá ligado